Não sei responder Se digo que sim Você se vaidece E zomba de mim Se fosse você Que resposta me daria? Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Viverá de ciúmes Até o fim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim A ti A ti Bvl A ti E tal É Bvl Se fosse você, que resposta me daria Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim, escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim, escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim, escolha você a resposta e diga pra mim Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus, se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias, que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amado sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo, que eu te amo mais que tudo E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Amar sem medo, eu te amo, eu te amo, eu te amo A felicidade virá, não vamos chorar Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Pobre daquele que gostar de você Pobre daquele que pensar em te amar Vou dar conselhos que façam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Enganhar mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Você vai sofrer Você vai sofrer Vou até pregar avisos Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém A mais ninguém Eu vou deixar A mais ninguém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto